Ai, ele é o agente mais fofo do meu. Alguém vai levar a bronca. Olha só, eu tô na rua, protegendo o nosso bairro. Mas um dia, as suas ideias, os seus aparelhos, vão proteger o mundo inteiro. Você acha? Eu sei. Mas por favor, a destruição que isso é capaz de causar... Não dá pra salvar o mundo com um abraço, Wilson. É Walter. Mas e se desce? Desde quando a sua agência se importa com as tantas, tantas, tantas vidas que ela destrói? Filhão, lá fora, eu tenho que usar fogo contra fogo. Porque se eu tentar enfrentar fogo com purpurina, eu vou acabar queimando a minha cara. Olha, você é o maior espião do mundo. Ninguém para pra ouvir as minhas ideias, nem me dá uma chance. Mas se você escutar, nós dois podemos fazer a diferença. Lance, por favor, me explica por que a maleta está vazia. Eu sei por quê. Porque ele roubou. Isso aqui não é seu laboratório, não. Se eu não pegar esse cara, pessoas vão morrer. E você acha que eu não quero pegar ele? Por que você acha que eu estou nesse barco? Você tem a mínima noção de quantos remédios pra envoo eu já tomei pra estar aqui? Eu mal estou sentindo as minhas pernas. Uma câmera de segurança em Tóquio registrou isso duas horas depois da sua missão. Olha só, tinha um cara com a mão de robô. Ele pegou o drone e escaneou a minha cara pra me incriminar. Eu vou te mostrar uma dor que você nem imagina. Por que você está fugindo da agência? Me encosta em mim. Eu estou fugindo lá. Porque tem um bandido que está usando a minha cara. Só que agora eu tenho que impedir ele de machucar as pessoas enquanto sou um pombo. Graças a você. Muito obrigado, viu garoto. Aliás, está demitido. De novo. Mas eu estou aqui porque eu acredito que juntos nós vamos vencer o mal com bondade. Acho que isso é seu. A cara que você anda usando é minha. Acabou. A base de dados não vai servir pra mais nada com seu brinquedinho todo zoado assim. Você achou mesmo que eu ia usar só um drone pra eliminar todos os nomes dessa lista? Quando o vilão bate em você, você bate de volta. Bate com tanta força que ele não se levanta mais. Qual é o plano, parceiro? Não. Não o quê? Deixa comigo, Walter. Tá de brincadeira. Rapaz, tem vidas em perigo. Eu resolvo agora. Você resolve? O mal não tá nem aí se você é legal. Está sentindo esse medo? Está sentindo? Cercando você como se fosse uma névoa. Eu vejo gente boa partindo todo dia. Não vou desistir. Nancy. Eu não posso perder mais boas pessoas. Eu nunca consegui esquecer aquele dia. Você foi magnífico. Um exército de um homem só. Várias sacadas brilhantes. E ainda tinha vários brinquedinhos incríveis que faziam... Bum. Bum. Tem que usar fogo contra fogo. Fui obrigado a assistir até o último dos meus amigos morrer. Enquanto as armas da sua agência atiravam contra a gente. Se você usar fogo contra fogo, todos vão se queimar. Não tem isso de heróis e vilões. Só pessoas. As pessoas merecem ser salvas. Essa é a nossa missão. Me fala. Qual é o seu plano pra pegar esse cara? Não. Meu plano não. A gente faz do seu jeito. Do meu jeito? Isso aí. Nós vamos alterizar a parada. Se você desligar o drone agora, vai matar nós dois. Matar não. Eu sou de abraçar. Um dia, os seus aparelhos vão proteger o mundo inteiro. Aí. Não importa, garoto. Olhe em volta. A sua mãe vai ficar tão orgulhosa de você. Salvou ele. Você protegeu essa gente toda. E foi do seu jeito. Tchau. 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 Tchau.